Naquele dia comecei a ouvir as vozes Que me falavam coisas sobre o meu destino Do dia em que eu me tornaria de um sujeito ordinário Um sistemático assassino Eu esperei, conforme disseram as vozes Pelo sinal do final do nosso tempo Então passei pela mensagem revelada Logo na entrada de um grande estacionamento Não entendi, atirei todas as vozes Mal compreendia qual era o objetivo No entanto, tão rápido que se fala Enchi o porta-mala do carro com os explosivos Estacionei, conforme disseram as vozes Na lateral junto às portas do cinema Sente pena pelos carros importados Mas as vozes garantiram que valeria a pena E de repente cessaram todas as vozes Como se nunca tivessem existido Alívio que seria memorável Se não fosse o responsável por um shopping destruído E desde então nunca mais ouvi as vozes Mas eu duvido que isso mude a minha sorte O meu futuro é um tanto incerto Daqui eu sigo direto para o corredor da morte